Pensando em todas as fases de sua vida, a Prevent Senior é o primeiro e único plano de saúde preparado para cuidar do adulto mais. Área de cobertura, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Santos, Rio de Janeiro e Niterói. A Prevent Senior é a operadora de saúde especialista em cuidar de pessoas. Sabemos que a saúde é fundamental para alcançar sonhos e desfrutar o melhor da vida. Legenda Adriana Zanotto